Como é que é pessoal? Daqui eu falo o Bruno, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui na casa com os meus amigos. Hoje vamos fazer um vídeo que vai ser muito bom, tanto para eles como também para vocês, que é descobrir ou tentar adivinhar certos atletas ou instagrams como queiram influenciadores na indústria do fitness, se são naturais ou não naturais. Obviamente isso vai ser a opinião, eu próprio vou dar a minha opinião, porque alguns deles já admitiram o uso de esteroides anabolizantes, quando eu falo em natural, estou a falar de não usar esteroides anabolizantes, não estou a falar de suplementos. Obviamente alguém que tome suplementos é natural, antes que confundem as coisas. Como é óbvio também vou dar a minha própria opinião, naqueles que eu não tenho certeza, vou dar a minha opinião, porque eu já treino há bastante tempo, acompanho, estou no meio do mundo do fitness, então eu sei quem é ou quem não é natural, porque sei os pontos que um gajo tem que observar. Como é que eles estão ao longo do ano, obviamente que temos que ter em conta fatores genéticos, histórico de desportivo, temos que ter tudo isso em conta. O que acontece muitas vezes é que muita gente se motiva ou se inspira em atletas e basicamente a se inspirar numa coisa que não é possível ser alcançada naturalmente sem o uso de esteroides anabolizantes. Não digo que seja uma coisa má, eu próprio me inspiro em vários atletas e tenho a noção que não dá para chegar àquele nível, mas simplesmente é uma forma de inspiração. Então este vídeo vai servir mesmo para isso, vão ser só atletas masculinos, não vai ter femininas neste vídeo, talvez num segundo, se vocês curtirem e apoiarem este vídeo. E vamos ver a opinião deles, uns é mesmo a cara podre, dá para ver perfeitamente que usam esteroides anabolizantes, até porque são muito conhecidos no mundo do fitness, e outros, já dá para ficar naquela. Porque temos aqui exemplos de pessoal a pesar 70, 75 quilos, que são pessoas leves e que parece que usam esteroides anabolizantes e não usam. Naqueles que eu sei que usam e que já o admitiram, eu próprio vou poder dizer, não pessoal, este aqui usa. E aqueles que nunca disseram, nunca se expressaram acerca disso, eu vou dar a minha opinião. Por isso, não esqueçam de deixar já aquele likezinho e se quiserem no segundo episódio, com atletas femininas, digam aí. Maltinha, estamos então aqui com o António, com o Tiago, o Cláudio, o Yuri e o Mancheng. Vou-vos mostrar atletas, influenciadores, que estejam na indústria do fit, nas Instagrams, como vocês queiram. E quero que vocês digam a vossa opinião, se acham que a pessoa é natural ou se usou cursos aerogénicos, esteroides anabolizantes, bomba, como quiserem chamar. É só masculinos, ok? Não vai muita... No próximo vídeo, talvez as mulheres. As mulheres é mais difícil de adivinhar, por isso é que eu meti homens. Basta ser, teres tão estrona mesmo que não seja injetável, basta isso? Tudo que seja, tanto a anabolizantes, é anabolizante. Eu vou-vos dizer idade, altura e peso. Peso, tanto em off, fora de competições, como em competições. Primeiro, é este aqui. Chama-se Christian Guzman, é youtuber, empresário também, é atleta. Começamos para esta foto. Tem 28 anos de idade, 1,78m, ou seja, não muito alto. É a mesma altura que eu ando, não é? E ele quando está assim, como na foto, pesa 76kg, e quando está em off, pesa 88kg. Sempre assim eu encontro aqui uma fotografia, isto é ele em competição. Ali em cima, é quando ele está em off, quando está assim mais tapadito. Parece que ele morre. Quem quer começar? Eu meto uma da frente, mano. Eu posso começar já, mano. Atenção, eu próprio também vou dar opinião em alguns, porque alguns nunca admitiram ou não se sabe. Então, eu também vou dar a minha opinião. Isso é uma fieira, é uma qualidade da fotografia. Eu já sei, eu já sei o que eu vou dizer. Começa tu então, Chandra. Não. Não, que não... Não, que não... É natural ou harmonizado? Espera aí, então, se também as outras pessoas me escolherem, vou dizer natural. Lembrando que isto é opinião. Sim, vou dizer natural. Eu próprio vou dizer a minha opinião. Eu vou dizer natural. E ele nunca divulgou se usou ou se não usou, por isso eu também vou dar a minha opinião. O que é que dizes? Eu vou dizer natural. Yuri. Bem, acho que tem os homens um bocados caídos e tudo. Só aí é que parece que tem... Não tem a ver com os homens cedos caídos. E as mamas também. Qual? As nada. Eu acho que tens a começar. Tenho? Eu acho que sim. Já? Tá. Pessoal, quando ele está ali em cut, aquelas chotações mais agressivas, parece boa. É um boi. António? Lumba. Acho que já tomou. Já tomou? Na minha opinião, eu acho que ele é natural. Estamos a falar de um gajo que já treina... Ah, eu tenho esse respeito. Estamos a falar de um gajo que de um ano para o outro ganha no máximo 1, 2 kg de massa muscular. Para uma pessoa que já treina há mais 6 anos, já é muito bom. No primeiro ano é que se ganha mais. Por isso, eu na minha opinião, ele é natural. Eu não... Deixa eu dizer uma cena. Eu não vou dizer o quê, porque senão vai ser uma pista para os próximos. Mas aquele talho que se vê no mundo, sabes o talho que eu te refiro. Não vou ser o que eu lhes dizer. Mas isso aí é muito... Nem todos, mas dá para mostrar muito um corpo deste. Dá para ver se... E outra coisa. Do lado esquerdo é quando ele está a fazer ou o projeto dele ou quando vai competir. Como é o parto do ano, ele está como no lado direito. Só por esse aspecto, já dá para perceber que pode ser natural. Olha, aquela foto diz show day, essa aí em baixo. Essa aí em baixo. Essa aí é que me estás a dizer que ele está... Você está na competição. Pois não. Está todo cego. Pesa 76 kg. Não é muito peso. 76 está top. Só para dar um exemplo. A quando fui competir, competi com 76,5 kg. Obviamente que eu não estava a este ponto, mas tipo, não é muito peso 76 kg. Para um atleta que compete, não é muito. Vamos ao próximo. Oh. Este aqui chama-se Jeff Seid. Tem 27 anos. 1,83 m. A competição pesa 88,5 kg. E em off pesa 93. Temos aqui uma fotografia dele de seco. E este é muito difícil encontrar uma foto que não esteja muito seco, porque ele está assim o ano todo. Ele está assim seco o ano todo. Claro, não é isso, mas ele também está sempre assim porque é, porque ele faz muito dinheiro com publicidades. Ele trabalha muito abaixo do físico. Olha para isso. Ele aqui devia ter pai 22 ou 23 anos. É no início dele. É mesmo. Ele começou com 17 anos a treinar. Mas ele está sempre assim porque ele vende muito, sabe? Ele trabalha, todo ano está a trabalhar com o físico dele. E este nunca se expressou. Se é, se não é, nunca falou sobre o som. Antônio. Eu vi que este time é pior que o outro, mas isto é bombado. Tiago. Tiago também. É bombado. Qual a sua certeza tem a ideia? E a origem? Centro. É. Eu também acho que é. Ok? Que é hormonizado. Ele nunca disse, mas na minha opinião é hormonizado. E eu já expliquei isso aí no subito. Temos de ter em conta muitos fatores. Temos de ter em conta fatores genéticos, anos de treino, alimentação. Há pessoal que treina há um ano, que tem físico de alguém que treina há 10. Temos de ter tudo isso em consideração. Na minha opinião, claro. O próximo chama-se Steve Cook. Este aqui é old school. Ele tem 36 anos. Foi dos primeiros assim na indústria do fitness. Já competiu, já ganhou em massas competições. Tem 1,83m. Quando ele está seco pesa 93kg. E quando está em off 98kg. É um gajo que se mantém também basicamente seco o ano todo. Temos ali uma diferença de 5kg que não é muita coisa. Temos aqui uma foto dele na praia, não? Isso também tem uma foto do caralho. Tem muito contraste, principalmente. Está-se no máximo ano todo? Um ano. Até acredito que é suposto ser natural. E o Isa que é natural, estamos no início. Mas depois eu vou ver aquelas fotos. Claro, acho que para mim foi mais natural. No início o Isa que é natural. Acho que sim. E o mais natural? Para mim, eu acho que é. Eu acho que é. Não, se nem que ele tem várias fotos. Dá-te para te informar a minha vida. Mas acho que é natural. Gente, para mim é mais natural. Há muitos aspectos. Mas faz-me um baile a ser natural, mas há outros, mano. É fudido, mano. Eu acredito, eu vou-te ser sincero. Eu acredito que ele seja natural. Em minha opinião, ele não é natural, ok? Pelo simples facto de, neste mundo do fitness, competição, 99% tem que se harmonizar. É como se vocês forem para uma corrida de Fórmula 1 com um carro de origem. Na minha opinião, ele é hormonizado, por já ter ganho algumas competições. Já ter a idade que tem e manter este físico, com 36 anos, pesa quase 100kg. Mesmo seco. E ele, por exemplo, na foto da esquerda, pesa quase 100kg. Tudo bem que ele é um gajo alto, tem um manteio a 33, mas mesmo assim. Só que ele é uma pessoa muito proporcional e é isso que engana no mundo do fitness. Ele tem os músculos todos, não há uma desproporção. Não pode dizer que tem pouco ombro ou pouco o peito. Ele é um gajo muito estético, muito proporcional, tanto da parte superior como da parte inferior. Tem boa perda, tem bom corpo. Depois o gajo também não sabe os pontos fracos dele. Isso não é isso que complica. Porque eu, pelo ombro dele, pela tal parte, eu creio que já tenha, mas há bem das cenas. Agora, se me disserem, ele abusa. Aposto, meto as minhas mãos de fogo, que ele não é dos que abusam. Ele sabe o que faz e teve uma evolução muito... Os FC da minha opinião abusa, minha opinião sincera. Não abusa? Os FC da minha opinião abusa. Devido ao estilo de vida dele, talvez. Sinto que não abusa, mano. Devido ao estilo de vida. Isso aqui é muito complicado. Esse aí é muito complicado, na minha opinião, para conseguir dar uma resposta. Próximo. Eu acho que este aqui vai ser óbvio. Mas pronto, é só para terem... Arnold Schwarzenegger. Esse aí é até para honrar a lusa. Quem é que não conhece? Atualmente tem 73 anos, não sei que idade é que ele tinha nesta altura. Tem 1,88kg e o peso de palco, de palco dele, são 107kg. Isto está o homem. Este não é que se lembra, tem a pôr. Essa gusada, a temporal não dava para gusada. Mas este aí é o próprio, foda-se. Falando do anterior, do Steve Cook, ele nunca se pronunciou acerca disso também. Nunca disse se tomava ou se não tomava. E este admitiu na altura que fazia uso de hormonas. E mesmo que não dissesse, estava visto. Estava o cara de fisicultura. Só o tamanho daquele peito e o ombro, não é? Já para não falar de veste. Ele que era à base do leite, a dieta dele muitas das vezes. Não sei. Há uma história dessa que ele contou. É do iogurte. Mas é, mas é. O próximo é youtuber também, chama-se Hoplipset. Tem 29 anos, 1,88kg, é um gajo alto e pesa 78kg. Já competiu também. Não ganhou, mas já competeu. Bombado. Natural. Eu acho que é natural. Eu acho que é natural. Eu acho que é natural. Acredito que tenha tomado só antes de competir algum queimador de gorduras que estivesse na categoria de esteroides anabolizantes via oral, não estamos a falar nada de injetável, via oral, comprimidos. O mais famoso é o Anabar, que todas as mulheres usam. Quem vai competir todas as mulheres usam. Que ajuda a passecar. Mas tirando isso, ao longo do ano todo, eu acredito que ele seja natural. Isto porquê? Ele não pesa muito. Pesa 78kg, tem 1,88kg e ele não é muito grande, mas sim definido e também lá está. Tem uma boa estética, tem os músculos todos proporcionais. Simon Panda. Peso de palco 102kg, peso de off 107kg. Podes começar. António? Bombado. Vai ser para todos. Acho que eu. Bombado. Bombado para todos. Na minha opinião também é e querem se rir um bocadinho. Na bio do Instagram dele diz lá, Lifetime Natural. Quer dizer que durante a vida toda sempre foi natural. Mano, impossível. Outra curiosidade, já compararam as medidas dele com as medidas do Arnold Schwarzenegger e eles são muito parecidos. Altura, peso, centímetros de braço, coixa, costas, tudo. Ele está muito feio. Tem uma cintura mais fina. E o Arnold a diminuir na altura. E este diz que é natural. Mano, está mesmo feio. É exproporcional. É exproporcional. É exproporcional. Próximo. David Leite, tem 23 anos, 1,88kg, pesa 83kg quando está seco e pesa 89 quando está em off. Um rapaz muito, muito magro, com grande dificuldade em ganhar peso. Também temos que, é uma coisa que temos que ter em conta. É um gajo treinador durante esse ano de sete? Já treinado. Há uns sete, dez anos. É o meio dos sumos. Não, está válido. Depois as pessoas vão dizer fó, ele também sabe que é pão-me-vá. Mas para mim, ele já competiu, não foi? Já competiu. É que, como a maior parte já escompetem, a grande porcentagem não é natural. Eu não tenho aqui vídeos, mas ele é muito forte. Ele tem muita força. Tanto no espino, como peso morto, sumo deadlift. Tem muita força. Muita, muita força. Ele nunca admitiu-se, já usou. Nunca disse que não usou. Na minha opinião, não é natural. Nem tanto pelo tamanho dele, mas também é grande a tensão. Mas mais pela força dele. Que tem ao longo do ano todo. Todos os atletas têm um pico, certo ponto do ano, tem um pico de força. E ele tem força o ano todo. E mantém-se super seco também o ano todo. Estão todos a mesma opinião? Foda-se, mantém-se. Foda-se, mantém-se. Ele tem 37 anos, 1,90m e pesa 140kg. Ele usava e abusava e ele próprio admitiu. E morreu já. Faleceu há uns 3, 4 anos para a Expo. Ou mais. Prontos, acho que não é preciso estar a perguntar individualmente. Na minha opinião também está mais que visto, certo? Próximo, Kai Green. 1,72m, baixinho. E pesa 46, atualmente. Este gajo é o rei, para mim é o rei. Sim, pronto. E estas fotos são 120kg em palco, 127 em off. Ela é muito conhecida por as coreografias que faz. Então, uma pergunta, preferes ele ou o Filipe? O Mr. Olympia é a competição mais conhecida do mundo do culturismo. E este já participou imensas vezes. Já teve boas classificações, mas nunca foi campeão e acabou por desistir. E o Filipe... E eu acho que é injustiça, porque este já merecia ganhar pelo menos uma vez. Eu acho, a minha opinião... Mano, tu aí já estás a mostrar que ela é... Olha a da esquerda, aí no meio, aí no meio. Olha a da esquerda, aí no meio, aí no meio. Olha a da esquerda cai na peste. Mano, este gajo faz a espargata, atenção. Faz a espargata. Ele tem muita flexibilidade. E agora... O último atleta... Vai ser meio... Vai ser meio... Vai ser um nome, vai ser um nome, pá. Já sabia, já sabia. Já sabia. É isto. Bombado, bombado. Lembrando que este frango tem 1,74m. Aqui estava a pesar de 76,5kg. Em alta, ele chega até os 90kg. E treina há 6 anos. Temos aqui a foto de competição. Aí está um projeto que ele fez. Projeto Verão. Este, este injeta pelas mamilos. É, tu aqui era preciso dizer. Mas aqui já há uma vida. Basta, olha, mano. Aqui já há uma vida. Pá, bombado, mano. Não dá hipótese, mano. Não dá hipótese, mano. Não, mas aqui está. Aqui já há uma vida. Mano, ele está com muito âmbito, mano. Só falta às vezes aguentar aqui. Não, mano. Isso que é isso, mano. Alguém acha que aquele gajo é harmonizado? António, tu que disseste que eram todos. Tinha que vir um frango para dizer que é natural, não? Sexto. Agora, amizades à parte. Se achas que eu sou harmonizado, posso dizer, mano. Que é muito bato. Eu sei que não, eu sei que não. Pronto, obrigado, mano. Isso é um elogio do carácter. Já, sério. Já. Há gente que duvide. Prontos, não é? É claro, é claro. Aqui o Mano Cêntrico é que está no dúbido. Nós vivemos lá nos juntos. E vi-te na casa de mim, muitas vezes, lá, ali com uma bocadinha. Que mentira. Estou a brincar, estou a brincar. Passe já tocar a tua máquina de choques, para ver se isso é verdade. Olha, olha. Ontem, obviamente, eu já o disse. E já disse que se um dia fizer algum uso de nobilizante, eu irei admiti-lo, como é óbvio. Mas não, eu nunca tomei nada, nem sequer para competir. Está lá na bar, que eu vos tinha falado há um bocado. Está a gaguejar, está a gaguejar. Nem isso eu tomei para secar, foi mesmo 100% natural, só com a suplementação, como é óbvio. Maltinho, este foi o vídeo. Se vocês quiserem uma segunda parte com atletas femininas, vocês digam, deixem feedback neste vídeo. Aquele likezinho já sabe, não se esqueçam. Está a gaguejar todo, está nervoso, mano? As femininas é muito difícil, mano. Mas não é como aquela que eu pensou ali, põe nada. Há algumas que são assim, um pé de grandes, mas há algumas que tomam e tu não sabes. É muito difícil mesmo. Por isso já sabem, maltinga, depende do vosso apoio, por isso não se esqueçam de deixar aquele likezinho. Escrevam-se no canal se não forem inscritos. Já tinha um sininho para receber notificações, sempre no Facebook, no Instagram, no Twitter, está tudo aí na descrição. Um grande abraço, até à próxima, fiquem bem.